Você aqui do nosso canal, Vendas Toritama e região, gente, trazendo pra você aqui fornecedores, todos os dias tem vídeos novos aí no canal. Então você que está chegando, se inscreve, deixa aí seu like, o seu comentário, compartilha aí nossos vídeos também, tá certo? E a gente então trazendo pra você sempre, sempre, olha, muitas novidades aqui então pra você. Então não perde tempo, já vai deixando aí o like e compartilhando nossos vídeos. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite pra você que está assistindo aí nossos vídeos, tá certo? Vamos trazer aqui então a laço de fita, é isso? Galera, laço de fita. Vou trazer pra você aqui nesse vídeo dois fornecedores, tem um fornecedor ali de vestidos, esse aqui é blusas e calças, que tecido é esse? Bengali, né? Então pessoal, tecidos aqui, o Bengali, tá certo? Lindas blusas aqui que a gente já vai trazer os preços pra você, viscose, não é isso? E logo após a gente traz aqui um fornecedor de vestidos e saias evangélicas, beleza? Então vamos aqui conferir a laço de fita que está aqui esperando você na feira, na rua da Galinha de Capoeira, beleza? Beleza? As blusas, tá quanto? Dezoito. Dezoito reais. Pessoal, blusas, dezoito reais. Esse aqui tá quanto? Trinta. Trinta reais. Bengali, né? Macacão bengali, pessoal. Olha só que bonito aí, beleza? As calças, tá quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco reais aí as calças. Vestido? Trinta. Trinta reais aqui o vestido, beleza? Beleza? E o short, tá quanto? Dezessete no atacado. Dezessete no atacado. Olha só lá em cima a variedade. Qual que é uma dezessete aí? O short saia. Dezessete no atacado. Dezessete reais, bem galino, não é isso? É. Tecido bem galino, pessoal. No atacado aí, então, aí pra você, beleza? Olha só a variedade que a gente tem aqui pra você, nesse fornecedor. Está aqui próximo à Charrete Modas, não é isso? Meus amigos aqui, então, da Charrete Modas. Abração aqui a todo o pessoal aqui da Charrete Modas, aqui, então, na rua do restaurante Galinha de Capoeira. Beleza? Na feira livre aqui em Toritão. Olha só o short lá em cima. Beleza? As blusas. As blusas aqui, qualquer uma, é? É. Qualquer uma é dezoito. Dezoito reais. Essa aqui também? É. Isso aqui é um casaco. Um casaco. De bengalinho. Dezoito reais também? Dezoito reais. Pessoal, dezoito reais também. Beleza? Então, deixa eu trazer aqui também aqui. Tem mais aqui? Tem. Olha só aqui. Beleza? Esse conjunto aqui tá quanto? É. A saia tá de vinte e cinco. Vinte e cinco a saia. A saia rodada da montaria. Certo. E a blusa é dezoito também. Dezoito reais. Olha só. Calça aí de... É um conjuntozinho aqui tá de vinte e cinco. Vinte e cinco reais o conjunto. Bem galinho. Bem galinho, pessoal. Olha só, que bonito, viu? Então, vamos aqui trazer os contatos aí, então, pra você desse fornecedor. A laça de fita está aqui esperando você na rua da Galinha de Capoeira, na Feira Livre, em Toritama. Olha só. Zero oito um nove... Nove nove oito cinco... Meia quatro sete sete. E o nove nove quatro cinco quatro... Nove três noventa. E o nove nove um zero dois... Vinte e sete nove quatro. Estamos aí, então. Atende Santa Cruz também, né? Não. Santa Cruz tá só pra entrega. Só pra entrega, né? Então, estamos aqui só em Toritama, na Feira Livre aqui. Tá certo? Próximo ao restaurante Galinha de Capoeira. Beleza? Em frente aqui, a Charrete Modas. Beleza? Então, pra você aí de todo o Brasil chegando, se inscrevendo, deixando aí seu like, seu comentário. Faz seus pedidos aí, então, aí pelo WhatsApp. E leva aí aqui uma mercadoria aí, ó. Top mesmo, de primeira. Aqui de Toritama. Beleza, pessoal? Pra você aqui, com certeza aí, deixa aí seu like, deixa o seu comentário. E compartilha nossos vídeos. Vamos aqui, então, trazer na sequência aí mais um fornecedor pra você de moda evangélica. Então, se liga aí que está chegando mais um super fornecedor pra você da Feira Livre em Toritama. Gente, já estamos de volta aí com você, trazendo aqui mais um fornecedor pra você nesse vídeo aí. Então, você já conferiu aqui um fornecedor. E trazendo mais outro aqui, então, da Feira Livre em Toritama. A Bela Flor está aqui, então, com você, trazendo aqui sempre, sempre aqui as muitas novidades. Olha só, deixa eu trazer pra você aqui, blusas ao preço de R$ 12,00. Tem blusas a partir de R$ 12,00. As saias estão de R$ 20,00, é isso? R$ 20,00. Pessoal, saias aqui ao preço de R$ 20,00. Olha só a qualidade aí que a gente está trazendo pra você desse fornecedor. Beleza? Que tecido é esse? Malha montaria. Malha montaria, né? Olha só, blusas aqui. Esse é montaria também? Blusa canelada. Blusa canelada, malha canelada, não é isso? Olha só, R$ 12,00 aí, então. Os vestidos, R$ 30,00. R$ 30,00. Pessoal, vestidos aqui ao preço de R$ 30,00. Olha só a qualidade. Tamanho MG, né? As saias vestem até que tamanho? MG também, né? Pronto. Blusas ao preço de R$ 12,00, qualquer blusa. Olha só, pessoal, a variedade aí desse fornecedor que está aqui esperando você aqui na rua da Galinha de Capoeira, aqui próximo ao tenda. Blusas aqui, R$ 12,00 também. Beleza? Saias ao preço de R$ 20,00. Pessoal, uma variedade aí então pra você aí. Esse vestido aqui está em promoção, R$ 20,00? R$ 20,00. R$ 20,00 aqui esse vestido, ó. Beleza? Então aí pra você, com certeza aí, conferindo aqui, um fornecedor top aí, da capital do jeans aqui. Beleza? Olha só, vestidos aí ao preço de R$ 30,00, é isso? É. R$ 30,00. Faz entrega em discussões. Faz, aqui em Moda Center. Aqui no Moda Center em Santa Cruz, pessoal. Pra você aqui então, conferindo aqui a Bela Flor, estamos aí então esperando você. Deixa eu já trazer aqui os contatos aí então pra você. Olha, estamos aí então 0819... 0819 9618 8124. Beleza? Voa aqui o cartãozinho aqui. Mas aí então, a gente abraça você aí então, trazendo aqui as novidades. Tá certo? Desse fornecedor que está aqui esperando você em Toritama. Beleza, pessoal? Valeu então, inscreve aí, deixa seu like, compartilha nossos vídeos.